Eu quero ver um salto, com o tábito do céu E salta, e salta, e salta, e salta E meu solado, gelado e alegre Deus inventou o resto enquanto eu E você? Meu Deus, como é bom? O meu é o primeiro Eu quero soltar E eu vou deixar o dinheiro da minha lei E osвонzinhos que eu te wenn Só quando eu E meu Deus, como é bom? ungef Tesla Eu quero soltar E eu vou deixar meu não Oh, um oversized Oralto O que é isso? O que é isso? O que é isso?